Todo mundo sabe que essa nega é retada Não dá mole nas paradas e me mata de prazer Foda-se, doutora, ai meu Deus, que mulher boa Ela bala o coração, tudo que eu quero é dizer Todo mundo sabe que essa nega é retada Não dá mole nas paradas e me mata de prazer Foda-se, doutora, ai meu Deus, que mulher boa Ela bala o coração, tudo que eu quero é dizer Ela mexe comigo, vira minha cabeça, me faz prender o juízo Sobe num palco, quebra um barra que ela quer chamar a atenção Ei, negona, com esse gostoso balaião Babalá balaião, babalá balaião Babalá balaião, mexe gostoso, balaião negona Babalá balaião, babalá balaião Babalá balaião, mexe gostoso, balaião Eu quero a suringueira da negona Eu quero seu corpinho sensual Eu quero esse balanço tão gostoso Eu quero Eu quero Eu quero Todo mundo sabe que essa nega é retada Não dá mole nas paradas e mata de prazer Toda sedutora, ai meu Deus que mulher boa Ela bala o coração, tudo que eu quero é dizer Ela mexe comigo, vira minha cabeça, me faz perder o juízo Sobe no palco, quebra o barraco, ela quer chamar a atenção Esse gostoso balaião Eu quero a suindeira da negona Eu quero esse corpo sensual Eu quero esse balanço tão gostoso Eu quero Quando rebola, remete na roda de samba Ela chama atenção Com seu gostoso balaião Babalá, 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 babalá Obrigado.